Paz e Luz, que Deus abençoe você meu irmão, minha irmã, rica e abundantemente, estamos começando mais um programa direto do altar das sete colunas da sabedoria, comigo o Bispo Marcos Santos e eu quero hoje na minha breve participação falar com você, é você que está me assistindo agora, mas está insatisfeito com a sua vida, é você mesmo, você que não aguenta mais, não suporta mais o sofrimento, é com você que eu quero falar, é você que já olhou para a sua casa, para a sua vida e olhou para dentro de você e falou, eu não aguento mais viver essa vida que eu tenho vivido, preste atenção, Deus ouviu a sua oração e me colocou em teu caminho para dizer para você uma coisa, Deus não faz nada pela vida de quem tem medo de lutar, o medroso, o covarde nunca consegue receber de Deus alguma coisa, porque a covardia, o medo, ela é a ausência da fé, quando uma pessoa usa a fé que Deus deu a ela, ela enfrenta, ela parte para cima, ela faz o que for preciso, mas não aceita o sofrimento, não aceita a doença, não aceita o fracasso, a derrota, o vício, nem o mal, ela aceita porque Deus colocou dentro dela a certeza que Ele é com ela e Deus é com você, repito Deus é contigo, Deus é contigo e Ele vai mudar a história da sua vida, se você crê que Deus pode mudar, a Bíblia ela tem mais de 8 mil promessas, mas são promessas que Deus dá a você, para que você lute e conquiste e tome posse pela fé, não há vitória sem luta viu? Se você quer vencer, então chegou a hora, o maior problema que você tem enfrentado é a forma que você estava enfrentando os seus desafios, suas lutas, porque os teus inimigos são espirituais, a origem do seu sofrimento é espiritual, é por isso que você até então não tinha resultado, porque você estava lutando com as armas erradas, as nossas armas são poderosas em Deus e são armas espirituais, a Bíblia diz, fortalecei no Senhor e na força do seu poder e revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que estejam firmes, então é isso que você precisa tem na sua casa a espada, você tem o altar de Deus na sua casa, tem o primeiro castiçal, o segundo castiçal, tem estrela da família, tem escudo da proteção, você tem, você tem na sua casa, neste mês de agosto você chegou, compareceu até o altar porque o problema se resolve assim, lutando, sacrificando, então você vai assistir agora uma pessoa, uma jovem a jovem Lavínia, ela vai contar que ela tinha um sofrimento, e ela estava nas trevas, e a luz brilhou para ela no meio das trevas, porque ela estava com um sofrimento, aonde tão jovem, mas enfrentando desafios dentro da sua casa, ela estava depressiva, porque tudo que falava contra ela, ela achava que era uma perseguição, assim disse, perseguida, mas ela teve uma decisão na sua vida, procurou o profeta, e ela sacrificou no altar, e agora vai contar o testemunho dela, assista agora, e veja o que Deus está fazendo na vida dos jovens, e das pessoas que têm me procurado aqui, no Santuário Milagres 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 E hoje estou aqui, diretamente no Santuário de Vitória, onde todo dia tem gente nova, todo dia tem gente nova, porque sabe a força da corrente forte, terça-feira, a corrente da cura, você vai acompanhar isso agora, qual é o seu nome? Lavínia Lavínia, de qual cidade? Cariacico Lavínia, fala aqui o que você sentiu, como era a sua vida antes de iniciar a corrente forte da cura? Então, antes de eu iniciar a corrente forte da cura, eu sofria de ansiedade, minha mãe me chamava atenção, eu achava que ela estava chamando atenção à toa, achava que ela estava descontando a raiva dela acima de mim, aí qualquer pessoa que me dava alguma patada, falava mal comigo, eu pegava, guardava aquilo pra mim, e quando chegava meia-noite eu chorava Então você tinha um problema emocional então, qualquer pessoa que falava mal com você, tratava você mal, você chorava, tinha crise de choros, e isso afetava o que no seu dia a dia? Isso afetava muito eu ter mais sociedade com as pessoas, eu ter uma felicidade falsa, eu chegava assim, eu chegava assim sorrindo pras pessoas, mas só Deus sabe o que estava passando no meu coração, então essa felicidade era muito falsa Então, se ele não tinha alegria então, podia estar no meio de tantas pessoas que se sentiam ali sozinha? Sim Isso durou quanto tempo na sua vida? Uns três meses Uns três meses assim, nesse sofrimento, e como é que ia sua mãe, sua família, como é que eles se tratavam sabendo disso? Eles não sabiam de nada, eles só, eu precisava esconder o máximo pra eles não saberem, porque eu tinha medo e eles falavam que aquilo era frescura Nossa, era um sofrimento então E assim acontece com muitos jovens, que em casa, na madrugada, choram por inferioridade que eles acham, porque ninguém gosta deles Início de depressão, era o que a Lavina estava tendo já, uma pré-depressão ali, e isso afetava a vida dela, o cotidiano dela Mas aí você veio na corrente, começou a receber a oração forte da nossa apóstola, e depois disso? Nossa, depois da oração forte da apóstola, minha vida mudou totalmente, hoje eu não choro mais, hoje eu vou igual uma leu a parede pra não chorar mais Eu penso, quando a pessoa fala alguma coisa comigo, eu penso, falo, eu sou uma leu a parede, então eu não vou chorar E quando minha mãe chama a minha atenção, eu penso assim, que ela tá chamando a minha atenção, porque ela tá me corrigindo, porque ela tá querendo ver o meu futuro brilhante Então hoje já totalmente mudada, valeu a pena vir na corrente, valeu a pena receber as orações da nossa apóstola? Valeu muito a pena Glória a Deus, o que você tem que dizer pra essa pessoa, pra esse jovem, que pode estar te acompanhando, que tá sofrendo mesmo, ou sofrendo por coisas piores? Que venha pro santuário, venha pra receber a benção de Deus aqui, porque é aqui que Deus quer te ver Aqui vale a pena, a pessoa recebe o resultado? Sim Graças a Deus, faça como ela fez Vem pro santuário E assim como ela recebeu, você também vai receber Fé pra vencer 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 neste lugar. Anote o endereço, Avenida Dário Lourenço de Souza, número trezentos, bairro Cifreste, em frente ao Parque Tancredão, às sete horas da manhã, nove horas da manhã, três horas da tarde, e às sete horas da noite. Reino dos Céus, uma igreja forte. Próximo dia. Próximo dia. Legenda por Sônia Ruberti